Rapaziada, aconteceu algo quase desastroso com o Galaxy S23 Ultra que eu estou testando aqui, recebi da Samsung Brasil Aproveitei que eu estou testando ele e tive a ideia de testar todo o seu poder de câmera gravando alguns takes do aparelho com o Jeep Renegade O Jeep Renegade passando pelas ruas e eu gravando atrás com a bicicleta Acontece que eu chamei um dos meus colegas para dirigir o carro enquanto eu segurava o aparelho, filmando ali só que eu saí com a bicicleta, uma mão eu segurava o guidão da bike e a outra segurando o smartphone, na verdade não segurando diretamente o smartphone eu prendi ele nesse tripé aqui e saí pela rua aqui da cidade fazendo os takes, gravando vídeo, o cara indo com o carro eu acompanhando assim de frente, pegando os takes Essas imagens que eu estou passando aí já mostram exatamente o que eu estava tentando fazer com o aparelho E daí teve uma situação em que começou a chover para eu pegar a velocidade com a bike para voltar para casa eu precisava colocar as duas mãos no guidão da bike Olha só a situação Eu estava basicamente assim, com a mão no guidão e a outra segurando o smartphone, segurando o tripé teve uma situação que eu precisei colocar as duas mãos no guidão para ganhar força, para ganhar velocidade na bike estava chovendo e tudo mais E teve um momento em que eu não sei como o aparelho se desprendeu do tripé caiu no chão, no meio da rua, no meio do paralepípado e mano, na hora que eu vi o aparelho virado eu já botei a mão na cabeça meu Deus, se essa tela rachar eu estou lascado, estou lascadinho mesmo porque o aparelho emprestado não é meu gente Aí beleza, parei a bike, fui pegar o celular virei e notei que não tinha rachado a tela apenas ele tomou alguns tombos aqui na carcaça dele essas imagens aí já mostram o que aconteceu exatamente só que nas pontas dele que ficou meio danificadozinho nada de tão exagerado mas aí eu lembrei que ele estava com a película de hidrogel porque assim que eu recebi ele da Samsung Brasil eu tive a brilhante ideia de ir numa loja de acessórios de celulares aqui da cidade procurar uma película de vidro e uma case de proteção para o smartphone só que eu não encontrei nem a película nem a case de proteção mas tinha a opção lá da película de hidrogel eu paguei 50 reais nessa película mas eu tinha que colocar porque eu sabia que durante todo esse tempo que eu ia estar testando o aparelho ele corria o risco de cair das minhas mãos porque eu sabia que eu ia fazer um monte de tipo de teste com ele de até viajar e mergulhar com ele na Fazenda Pratinha lá na Chapada Diamantina aqui no interior da Bahia e aí eu sabia que eu precisava proteger ao máximo esse smartphone enquanto eu estivesse testando aí eu fiquei mais tranquilo por causa disso porque ele estava com a película de hidrogel aí o que aconteceu com ele? só teve um tombuzinho aqui na ponta na outra quina na parte de baixo nada demais quando ele estava no chão inclusive a caneta saiu que tem a canetinha aqui no fundo aí já aproveitei que a canetinha estava meio para fora tirei, testei na tela para ver se estava pegando sensibilidade e tudo mais e tudo certo mano, aí eu fiquei muito mais tranquilo e percebi que o aparelho tem até uma resistência mesmo eu utilizando ele sem nenhum tipo de case de proteção e aí depois que eu vi que estava tudo funcionando corretamente no aparelho eu fiquei mais tranquilo mais tranquilo ainda por causa da película de hidrogel que conseguiu amortecer bem o impacto na hora do tombo ele tem três marquinhas aqui na película uma na pontinha, outra aqui uma bem no meio essas películas de hidrogel elas protegem bastante porém, qualquer tombo que você dá já fica aquela marquinha fica parecendo que a tela está suja quando você passa o dedo por cima da marca do tombo ela deixa muitas marcas, sabe? parece que eu estava prevendo isso, né? tanto é que eu saí logo assim que eu recebi o aparelho já corri para a loja de acessórios mas não encontrei a case de proteção por quê? porque o lançamento, né? essas lojas aqui do interior da Bahia dificilmente vai ter uma case de proteção por um lançamento mas graças a Deus não foi nada tão grave assim consegui concluir a gravação dos takes do Jeep Renegade o vídeo já está até aí no canal inclusive se vocês quiserem visualizar vou deixar marcado aqui ou fixado nos comentários e é isso vou ficando por aqui pessoal um forte abraço e até a próxima eu vou ficando por aqui e aí eu vou ficando por aqui